Grande galera, Magno com vocês é um prazer tê-los aqui em mais um vídeo do canal E sim, eu passei a noite na prefeitura com meu amigo Prefeito Porquinho Como é que ele chama? Disraeli E pessoal, é o seguinte, eu dei uma adiantada em relação a uma coisa Eu ia inclusive gravar o Shipwreck E eu dei uma adiantada em relação a uma coisa Que foi justamente entrar aqui na prefeitura e comprar o contrato da casinha E ele tá aqui com a gente, né? Só que uma coisa muito curiosa aconteceu que eu comprei o contrato e salvei Porque eu ia mostrar pra vocês, é só você clicar nisso aqui que você pega o contrato e abre esse negócio aqui Ele vem pra cá e você dá as moedas pro porco E o porco pegou as moedas, mas quando eu reiniciei meu jogo, minhas moedas voltaram Então eu tô rico e com uma casa agora Então foi bom, foi bom, né? Foi vantajoso isso daqui É bom que eu tô com bastante gold agora Com moedinhas, né? E a vantagem dessas moedinhas vai ser que eu tô com muita fome Eu tenho um aspargo só Mas agora a gente pode passar na casinha aqui No lugar onde vende comidinhas aqui no Delhi E comprar algumas coisas Pra que a gente possa Comer, né? Eu queria só falar um pouquinho Sobre o vídeo de sábado Que foi um vídeo que, cara, eu fiquei impressionado Realmente muito comentário Muita gente falando um monte de coisa Deixa eu comprar alguma coisa aqui antes O que que recupera bastante fome, hein? Isso aqui, se eu não me engano, recupera 75 de fome Uma coisa muito boa esse rem aqui 20 oinks Bastante, hein, porquinha? O Waffles também, se eu não me engano, recupera muita fome Aliás, o Waffles, se eu não me engano, recupera demais É só 10, eu vou comprar isso aqui Com certeza, deixa eu ver Come É, só 30 Puts, muito pouco Não, eu fui enganado Ah, tem um Tem almôndegas Vou comprar almôndegas, vai Porque almôndegas você consegue recuperar direitinho E pronto, 60, né? Ótimo, vambora E aí, eu queria Eu vi que teve um monte de comentário Um monte de coisa Mas aos poucos Eu queria usar esse vídeo justamente pra Comentar um pouquinho a respeito Disso daí É o seguinte Esse vídeo eu não vou mandar os salves ainda E tudo mais Mas a partir do próximo vídeo Todo vídeo Eu vou mandar salve Vou falar sobre o canal de alguém Vou sempre fazer algumas indicações Mas eu vou deixar mais pro final do vídeo Porque eu quero começar falando um pouco Sobre o que que tá acontecendo Sobre as coisas da cidade E as movimentações que nós vamos fazer Aliás, deixei pra minha casa, né? Porque eu tô aqui com Eu já peguei a casinha e até agora eu não fiz nada Ah, eu tenho coisa pra aqui, mas tá É espaço Então eu vou deixar os salves pro final do vídeo Então eu sei que pedir um salve Sempre dá uma checadinha lá no final Depois Assiste o vídeo, na verdade, até o final E aí eu vou falar sobre isso Mas esse vídeo eu ainda não vou fazer Porque eu acabei Tô tendo que gravar meio rápido Porque hoje o dia vai ser meio corrido Então eu anoto o nome direitinho De todo mundo que mandou os salves e tudo mais E eu não vou ter tempo Então esse vídeo vai ser só realmente O gameplay do Don't Star Do Hamlet E os salves e as notícias e novidades Em relação ao pessoal do canal Vai ficar pro próximo vídeo Bom Então o que eu vou fazer nesse vídeo Basicamente é o seguinte Eu vou só coletar um pouco mais de moeda aqui Realmente pra ter um certo Uma certa vantagem E finalmente nós vamos entrar na nossa casa E vamos ver o que tem aqui dentro Nossa Tem um É um barraco Com um peixe na parede E também Nós temos uma prateleira de tijolos de cimento e carvão Olha É um lugarzinho bonito Como você pode ver Como é que Ah, já posso decorar a casinha? Deixa eu ver o que eu posso fazer Ah, não tem preço não? Ué Como é que eu sei quanto custam as coisas? Ah, tem que clicar Ah, tem que clicar nisso aqui Carved bookshelf Custa dois? Custa dois? Eu tenho 36 extra Custa dois? Que isso, pô Vou fazer uma mansão É Pera aí Deixa eu ver aqui antes Se eu não me engano Tem um lugar Onde você pode escolher A fachada da casa E eu quero ver isso primeiro Ah, é isso aqui? Será? Ah, é isso aqui, ó Muito bem 10, 10 10, 10 Nossa Esse aqui custa 30 Tá Então eu vou fazer o seguinte Olha só, gente Uma enquete aí no canal Nós temos aqui essas opções, ó Que é o cottage kit Né? Que parece com essa casinha aqui Esse tutor home Esse aqui o gothic Né? Que é o brick O turret Turreted Que é uma torrezinha Nós temos o villa kit Que faz uma mansãozinha E também o manor kit Que também faz outra mansãozinha Essas duas últimas aqui custam 30 Tá? E as outras custam 10 Então Postem aí qual que vocês querem Que a casa vire Que eu vou fazer ela então A maioria que ganhar Vai ter Essa Esse Visual aqui por fora A casinha nossa Dessa série, certo? Então Pra começar Eu vou Primeiro Colocar alguma coisa aqui dentro Porque essa casa tá muito Tá muito Triste, né? Cara Não tem nada aqui Será que eu posso deitar nessas coisas? Começa com prateleira, vai Colocar a prateleira de gente Deixa eu ver aqui Rapaz Mas tem umas coisas chiques Nesse aqui, hein? Que paradinha Bem feitinha Ahn Esse aqui como é que é? Ah, eu comprei Não queria comprar não Eu queria só ver como é que era Não dá pra Como que eu giro? Tem como girar? Ai meu Deus Pera aí Meu Deus, socorro gente Cadê minha prateleira Que eu comprei? Eu comprei a prateleira Ah, tá aqui É... Não dá Não dá pra girar, moço? Só dá pra colocar aqui? Ah, eu vou colocar aqui Ok Nossa, que coisa Do horrível Parece uma Uma tábua Com uns pilares Nossa Isso aqui é muito feio, velho Se eu souber Você vai pra paciência Agora que eu comprei Vai ficar aí mesmo Você fica aqui Vou colocar umas coisas Que eu quero guardar Aqui Você fica aqui Não, mas não dá pra pôr os dois não juntos? Nossa, dá pra pôr um de cada vez? Nossa, não Então pera aí É muito ruim guardar isso Deixa eu guardar umas coisas Que eu não vou usar tão cedo Acho que a pá Eu não vou usar tão cedo Machado? Vou cortar madeira? É, talvez, né? Talvez seja importante Esse treco aqui Eu vou levar, vai Meu ouro Meu ouro Eu não vou levar por enquanto Só tem um Então coloca lá em cima Ótimo Clippings Clippings eu vou deixar aqui no chão Vou deixar o esterco aqui no chão também Que eu não vou usar por enquanto Carvão também Não vou usar Apenas não vou usar Isso aqui Ah, isso aqui eu vou levar Porque eu preciso ver se eu consigo fazer o chapéuzinho de Tá de noite, inclusive O bom desse jogo desse jeito É que enquanto tá de noite Será que eu posso comprar uma luz melhor? Porque essa luz tá tão feia E eu tô um pouco em... Oh, rapaz Olha que coisa chique Derby Light Custa 12 Deve ser Nossa A luz é fantástica, né? Essa aqui também custa 10 Esse aqui não tá feio Mas, né? Wired Ball Não Vou pegar uma luz bonita Dual Rope Não, não, não Quero uma coisa chique, rapaz Porque aqui agora a gente tá trabalhando só com... Com... Porque agora nós somos ricos Então nós precisamos comprar um negócio bonito Ahn... Tá, vou comprar esse aqui, vai Aí põe assim Ah, mas o outro fica? Ai, meu Deus Eu não queria que o outro ficasse não Mas tudo bem Depois a gente aprende a tirar Mas uma coisa boa disso aqui É que durante a noite Eu posso justamente ficar aqui dentro E fazer minhas coisas, né? Eu não preciso ficar lá fora Sem fazer absolutamente nada Nossa, que tanto esterco que eu tenho Peraí Deixa eu colocar esse aqui Hum... Colocar essa madeira aqui Não, vou levar madeira Eu não vou levar pedra, não Pedra tem salto Bora Vamos sair, então E eu preciso ir pra minha máquina científica agora Minha máquina científica? Minha máquina científica Tá logo ali Ah, tá bem perto da minha casa até Então, o que que eu vou fazer? Eu vou primeiro construir um Eu preciso tomar cuidado com o porco Aqui tem um porco que tá bem chuteado comigo Que eu roubei as coisas dele Que eu roubei o Barry dele E eu tava querendo saber se eu posso fazer Aquele capacetinho de... Tem um capacete que você faz de luz Que é pra você invadir E entrar em... Que é o cork, sei lá o que Esse aqui, ó O que que eu preciso? Eu preciso de dois de ferro e quatro desse aqui Tá A primeira coisa que eu quero fazer é isso Por que eu quero fazer isso? Porque eu quero começar a entrar Dentro daqueles locais lá Aquelas... Aquelas masmorras, né? Esses pontos aqui Onde que estão? Ih, rapaz Eu tô completamente perdido no mapa Mas... Deixa eu dar uma explorada aqui embaixo Só pra você saber o que que tem pelas áreas É isso que é o problema É que quando você começa a fazer uma série E você começa a tentar Fazer coisa demais ao mesmo tempo Inclusive até... Eu nem me lembro quem me pediu Dicas sobre como aproveitar melhor o meu tempo E isso é uma coisa que... Eu até falei com a pessoa no chat Falei, olha, isso é uma coisa que até eu luto contra Porque realmente Isso é meio complicado Don't Starve ele acaba te dando muita coisa E você precisa... Né? Aí uma das dicas que eu dou Pra quem quer realmente se preocupar com isso É pegar uma ideia e focar nela Igual eu tô fazendo agora, por exemplo Que eu vou tentar abrir um pouco o mapa Que essa área é mais ou menos perto da cidade Pra que eu possa ter uma ideia do que tem perto Pra quando precisa falar Ah, preciso ir pra ruína Preciso pegar isso Preciso pegar aquilo É... Aí, ó Tá vendo? Tem uma ruína aqui Eu não tinha nem visto antes Então isso facilita Eu vou só acabar de fazer vasculhar isso aqui E eu preciso pegar um pouco de comida Porque, cara O West fica com fome muito rápido Esse bicho toda hora precisa comer Jesus Essa aqui realmente vai ser complicado Uma pessoa inclusive me falou que Acho que foi o Haddock até Que com o... O... O Weber Essa série ficaria mais difícil que com o Wes ainda E eu imagino que é verdade Porque... Ele é uma aranha, né? E os porcos não gostam de aranha Então... Essa vila deve ser uma coisa impossível pro Weber Então deve ser realmente bem interessante Porque... Vira praticamente o Don't Starve normal, né? Acho que você não pode usar a vila de porco É o Don't Starve normal Você tem que viver na selva Coletando as coisas E também pegando o que dá Sem poder fazer muita coisa a respeito, né? Então eu concordo que deve ser uma coisa muito louca Eu quero... Eu não posso cortar isso? Posso fazer isso aqui? Não? É com isso aqui? Ah, é com isso aqui Tá E então... Rapaz, ele dropa um negócio comestível Mas isso aqui não tá com cara de ser muito bom, não Tá mal esquisito isso daqui, rapaz Ai, meu Deus, tô com fome Tá É... Não vou comer isso, não Não vou comer isso, não Porque eu acho que eu vi um cara comendo isso Isso aqui acho que envenena a gente Com a certeza Com a certeza Não sei se é isso Mas eu não vou riscar, não Mesmo porque eu tenho rabanete Eu tenho aspargo pra caramba Tenho aspargo em tudo quanto é lugar Isso aqui E daqui a pouco eu vou conseguir tanto ouro Que eu vou conseguir comer comida pronta E eu não vou precisar ficar Preocupado com essa parada de Cozinhar e... Cozinhar alimentos Coisas assim, né? Então eu não vou me preocupar muito com isso, não Bom É... Eu vou então comer tudo que eu tenho Porque eu quero melhorar aqui minha fome o mais rápido possível E eu vou aproveitar então Eu tô com 93 Ótimo Vou matar essa... Borre borboleta Vou matar essa borboleta aqui também Come borboleta E... Eu vou... Olha, ou esse bicho é muito forte Ou essa raposa é extremamente lixo Porque, cara, olha isso aqui, cara O treco não morre, mano Mas ele não ataca de volta, não? A raposa parece que tá... Descendo a porrada no bicho E ele não morre Olha isso É... Bom Interessante Bom, vamos dar uma descida aqui, então Ahn... E eu vou fazer... Vou com tocha mesmo Ai, meu Deus Tá cheio de morcego Pera aí Mas esse morcego aqui é tranquilo Eu acho Ahn... Esse aqui vai ter que me atacar Boa Eu não morreu Batei esse aqui Vou apanhar uma vez Não, não era pra tomar descida Bom, tudo bem Perdi um pouco de vida Mas está previsível Pra matar esse tanto de morcego que eu matei E aqui tem bastante recurso Dá pra... Dá pra pegar bastante coisa Ahn... E outra coisa também que é interessante Uh, peguei uma carne de monstro Nossa, precisava fazer um crockpot agora, hein Eu acho que dá pra fazer um crockpot, né Com... Com aquele... Com aquele primeiro negócio Ou eu preciso Da máquina alquimista Ou científica Dá pra fazer Hum... Preciso checar isso Isso aqui eu preciso do martelo Pra quebrar? Eu tô sem martelo, né Deixa eu ver Posso fazer? Não tem pedra Ai, meu Deus Ok Pera aí, pera aí Eu não sei o que faço Não sei o que faço Estou confuso Pera aí Tá Vamos fazer o seguinte, então Vou voltar Vou ver se a minha máquina científica Faz pedra Deixa eu só Ah, aqui tem Muito bom Angra minha Tá Voltar pra base, então Ver se a minha máquina científica Na passagem faz Faz pedra Claro que a máquina científica Não faz pedra Se ela faz Crockpot Porque se Se ela fizer crockpot Eu pego pedra Para fazer Pra poder cozinhar Um pouco de comida E não ficar tão dependente De De ficar achando comida No mato, né Que é uma coisa Uh, besouro Ah, não mata o besouro, não Não sei se ele respawn Não sei como é que funciona isso Estou com medo de matar os besouros todos Eventualmente ficar sem Absolutamente nenhum Cara, dá pra fazer o crockpot Sem nada Quer dizer, sem nada, né Sem Sem a máquina alquimista Então Pro vídeo de Do Pro nosso próximo vídeo É isso que nós vamos fazer Com certeza Deixa eu até ver Se tiver pedra Nós vamos fazer isso agora Eu preciso de quantas Eu preciso de Hum Preciso de 3, né Então eu preciso de 9 Preciso de 3 blocos De cimento lá Aqueles bloquinhos Então eu preciso de 9 pedrinhas É, então vai ficar Pro próximo vídeo mesmo Não vai ter jeito Eu pegar mais duas Agora não Bom Então nós vamos fazer O nosso crockpot No próximo vídeo Com certeza E depois Que a gente fizer o crockpot Também Nós vamos tentar pegar Mais pedra Aliás, eu não peguei Minha picareta Eu tenho picareta Acho que eu nem tenho picareta Preciso fazer uma picareta Em primeiro lugar Aliás, pera aí Pronto, objetivo feito Picareta feita Então eu vou Na verdade Quebrar essas pedrinhas Que a gente já revirou aqui Que eu acho Que elas não voltam ao normal E eu espero que não, né Cadê as pedrinhas Ah, essas aqui Por exemplo Essa aqui Essa aqui, né Então Pra poder pegar Um tanto de pedra Suficiente Pra gente poder continuar Ah, eu já peguei pedra Suficiente pra máquina científica Vamos pegar então Para fazer Um martelinho Que quanto que precisa? 3 Eu preciso de mais Mais um desse treco aqui Deixa eu ver Aparece no mapa, né? Aparece Ali em cima E aí nós vamos pegar aquele lá Então Ali em cima Dá pra fazer o martelo Dá pra fazer A nossa A nossa máquina Não Não, pera aí rapaz Abre primeiro o treco aqui Pra ver o que tem embaixo Aí, boa Pronto Já tá feito Não vou nem pegar o outro Pessoal Vamos ficar por aqui Então Objetivos traçados Pro próximo vídeo Então No próximo vídeo Lembrando Eu vou mandar um salve No final do vídeo Quando vocês entram Na penumbra do dia E muito obrigado Por ter assistido Como sempre Ao carinho Ao apoio de todos vocês Como sempre Fantásticos Grande abraço E até O próximo vídeo Tchau